A ansiedade, como a depressão, como qualquer quadro, tem um componente físico, tem um componente mental. O componente mental é o quê? Pensamentos e concentração ficam alterados. Na ansiedade, a concentração fica focada nos perigos, enquanto na depressão ela fica focada nas nossas feridas e no nosso passado. É uma questão que sempre tem presente. Sensações, pensamentos e comportamentos. Todo o quadro tem esses três componentes. E são esses três componentes que deixam a pessoa paralisada e fazem com que ela continue tendo os sintomas, mesmo depois que algum gatilho ambiental foi embora. Isso é o modelo de terapia que funciona. E a medicação vai atuar um pouquinho nesse circuito físico, mas nem sempre é necessário. Às vezes é. As questões biológicas, os suplementos, a questão de alimentação vai atuar nessa sensibilidade biológica da sensação, mas não vai atuar tanto na parte de concentração e de pensamento. É automático, é inerente ao quadro ansioso a todos, e principalmente a quadro de pânico e agorafobia, a nossa atenção estar em túnel totalmente focada em perigos. Perigos externos e perigos no corpo. A gente vai hipervigiar o nosso corpo para checar o tempo todo se não tem nenhum sinal que a ansiedade pode vir. Então a hipervigilância é algo que faz parte do quadro e precisa ser tratada. O remédio não é muito bom, não é muito eficiente para isso. Serotonina, de uma forma simples, numa área específica, ela pode deixar um pouquinho mais mole esse pensamento, mas ela não muda de forma substancial. A atenção está voltada para os perigos negativos e no corpo. A pessoa fica escaneando o próprio corpo de forma automática. Você se pega fazendo isso. E outra coisa é, quando você encontra, automaticamente você dá um significado catastrófico. E isso não é consciente. A gente está deixando consciente agora. Isso é algo inconsciente. É um circuito atencional que está alterado. E quanto mais eu dou um significado catastrófico, quanto mais atenção eu coloco naquilo, o que acontece com a sensação? Ela aumenta e isso vai entrando numa espiral. Então, o primeiro passo é entender que isso acontece, que isso não é frescura, que isso não é voluntário. Isso é um mecanismo natural do nosso cérebro que ele está enganado. Ele está jogando contra a gente. Por N motivos. A gente tem uma série de coisas no ambiente hoje para as quais a gente não foi... Nosso sistema biológico não foi preparado. A gente consegue entender da luz. Mas uma série de outras coisas faz com que a gente não consiga desligar o centro da ansiedade. A área do relaxamento fica pouco treinada. O primeiro passo é você prestar atenção se você está hiperchecando o corpo e você saber, repetir para você que isso não é grave. Mas você não vai acreditar no começo. Você precisa ir tentando perceber e racionalmente repetir. Só que isso não ocorre numa única vez. Isso precisa ser repetido. E não é só isso. Tem outras estratégias. Mas isso é a mais simples e uma das mais eficientes. Porque isso vai ativar, entre aspas, a parte do cérebro racional, que é o córtex dorso-lateral. Isso é que faz com que a gente iniba a ansiedade. E a ansiedade é inibida quando a gente presta atenção em coisas de um jeito mais organizado. Então, a ideia é não se criticar, saber que isso é, de fato, muito comum, que os dois inimigos mentais têm a ver com a hipervigilância e o significado catastrófico. E saber que isso não muda assim. Mas se você começar a perceber quando você faz isso, isso é um passo extremamente simples e muito eficiente. Vamos colocar, muito eficiente, mais eficiente do que outras estratégias para você começar a melhorar. Não é que isso vai curar, mas não vai dar certo de primeira. Porque se você tentar fazer com que isso previna o pânico, você vai, provavelmente, ficar mais ansioso. A gente quer sufocar a ansiedade. A gente não quer bater de frente.